Pra quem fala que namorar é perder o tempo, eu digo Há muito tempo eu não preciso que pense contigo Juntos com o bar, assuntar redes, outros céus tem lado Sempre acontece o tempo, para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu penso os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, sorrir